Para fazer o nosso geladinho vamos precisar de utilizar 500 ml de leite Vamos fazer ele aqui no liquidificador né gente, que é bem rapidinho e bem fácil Então vou medir aqui e aproveitar a medida do copo, 500 ml de leite Vamos usar também uma caixinha de creme de leite Uma caixinha de leite condensado Três colheres bem cheias de leite em pó, estou usando aqui o leite ninho E uma colher bem rasinha de liga neutra Agora é só deixar bater Pessoal enquanto eu estava batendo aqui a mistura do geladinho Eu já tinha deixado o chocolate lá no fogão em banho maria derretendo Eu estou usando aqui o chocolate fracionado Ele não é muito bom gente, para fazer aquela casquinha grossa, senão fica duro Para fazer a casquinha grossa, tampando todo o geladinho É bom usar o chocolate nobre Por isso que eu vou fazer aqui uma casquinha mais fininha Não vai tampar todo o geladinho, vai ficar aí um geladinho gourmet né, de ninho com chocolate Pode usar um saco, um saco de confeitar, para estar colocando o chocolate dentro do saquinho de sacolé Ou também pode usar um garfo, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês Aí colocou o chocolate, espalha como preferir Se eu fosse fazer aquela casquinha dura, poderia não ficar muito boa Que ia ficar muito firme depois que congelar tá Por isso que eu fiz a casquinha mais fininha E aí preenche E aí agora é só amarrar o saco Eu preferi aqui preencher com chocolate Coloquei no prato com água morna Para ele não endurecer E agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço Se não quiser colocar no saco Pode usar o garfo ó Pega com o garfo Esse saquinho meu é um pouquinho maior né E aí coloca no saco E aí depois é a mesma coisa Esparrama com a mão E aí eu tô colocando ali no prato com água morna Até eu colocar depois a mistura do geladinho Fazendo assim eu achei que foi mais rápido E realmente gente, agora é só colocar a mistura aqui Dentro do saquinho de sacolé e amarrar Eu adiantei gente Renderam esse tanto aqui Alguns ficaram menorzinho né Que era o restinho da mistura E agora eu vou levar lá na geladeira Gente eu já voltei com eles lá da geladeira Pode ficar o tempo que for Gente eles ficam cremosos Eles não ficam duros Não impedram tá Fica uma delícia Olha só isso gente Os pedacinhos de chocolate Olha E aqui ó Ele mais com mais chocolate Ele com menos chocolate Gente esse geladinho é uma delícia Eu vou cortar esse aqui para vocês dar uma olhada O que fica um pouquinho mais firme é a casquinha Igual eu falei com vocês Mas olha só isso Eu tenho certeza Se for para fazer para vender Vai vender tudinho gente Eu quero agradecer a todos vocês Que tem me acompanhado aqui no canal Muito obrigada Um beijão no coração de cada um E até o próximo vídeo Tchau gente